Ramon, nós estamos aqui na entrada do Gereissat 3, aqui que liga a entrada do Gereissat 3 a CE. Movimentação intensa aqui por parte da polícia da terceira cita do 14º BPM, que tem à frente o capitão Alexandre. Várias viaturas, inclusive o batalhão Raio também, a viatura 048, já está no local. E possivelmente um atentado aqui de dinamite, onde várias pessoas da comunidade escutou o estrondo aí perto aqui da entrada da cidade. Está aqui, movimentação intensa da polícia militar do estado de Ceará, em busca aí de saber realmente o que aconteceu aqui naquela torre ali mais à frente da CE 060, da entrada aqui do Gereissat 3. A polícia militar está no local, o capitão que tem à frente, o capitão Alexandre, da terceira cita do 14º BPM. E as equipes do Raio também estão no local e possivelmente a polícia militar vai identificar os autores desse atentado aqui, a torre telefônica da CHESF. A torre da CHESF aqui no município de Pacatuba. Vamos trazer mais informações para vocês.